Cedo, a Praça Firmina Sobreira, no bairro Matinha, ganhou um movimento diferente. Esse pessoal todo está em busca dos serviços oferecidos pela Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Piauí. Eu vim trocar os registros dos meus filhos e tirar o RG. Os documentos é para atualizar o registro do RG do meu filho, porque vai mudar. Porque tem o programa agora do Pé-de-meia, né? E aí teve que... do Bolsa Família. E aí nós tivemos que correr atrás para atualizar o documento, para poder ele ser cadastrado, para poder entrar no sistema. Eu vim resgatar a segunda via da certidão de óbito da minha mãe. Os serviços estão sendo prestados dentro dos ônibus do Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do Estado. O atendimento acontece por meio de senha. Hoje já foram entregues 135 senhas. Com os documentos nas mãos, dezenas de pessoas aguardam na fila. Os serviços são reconhecimento de paternidade, retificação de registro civil de nascimento e óbito, divórcio consensual, reconhecimento de união estável, suprimento de solução de união estável, suprimento, justificação de óbito, segunda via do registro civil, RG, primeira e segunda via. Mas para ser atendido, é preciso estar atento aos documentos principais. Pessoas que desejam tirar uma segunda via de identidade, elas precisam vir com a sua certidão de nascimento atualizada. Caso a certidão de nascimento ou casamento não esteja atualizada, nós providenciamos a solicitação para os cartórios, para que eles possam expedir de forma gratuita essa segunda via, um comprovante de endereço e a foto. Um casal que queira se divorciar. Eles precisam trazer uma cópia da sua certidão de casamento, comprovante de endereço, algum comprovante que comprove a sua renda, porque os assistidos da Defensoria Pública, eles devem receber até três salários mínimos, então algo que comprove a sua renda. Caso eles tenham filho, as certidões de nascimento dessas crianças, e caso tenham algum bem a partilhar, alguma documentação que possa comprovar esse bem que eles queiram partilhar. Por exemplo, um carro, trazer a documentação daquele carro, uma moto, trazer a documentação da moto, um imóvel, trazer algum contrato, algum registro público que envolva aquele imóvel. Uma das grandes procuras na justiça itinerante é o casamento comunitário, que deve acontecer em maio, debaixo da ponte estalhada. Dona Maria Lindalva é casada no religioso há 40 anos. Hoje veio até a justiça itinerante para se inscrever para o casamento, mas infelizmente não conseguiu o atendimento, porque as senhas já tinham acabado. Agora, dia 27 de outubro, eu faço 40 anos. E por que a senhora resolveu casar no civil, já que já está casado no padre? Eu não sei, mas veio na ideia mesmo da gente casar. E agora a gente botou mesmo na cabeça que vamos casar e vou resolver esse papelzinho aqui. Amanhã eu volto de novo para me pegar a senhazinha para resolver esse casamento civil aqui. A justiça itinerante está aqui na frente do Centro de Formação Antonino Freire pela primeira vez. Além de levar serviços essenciais para a população, outro objetivo é revitalizar a praça que fica em torno do local. Estamos vivendo aqui agora um processo de revitalização do antigo Instituto de Educação. Acho que todo mundo aqui de Terezinha, do nosso estado, conhece o antigo Instituto de Educação, que era a escola normal. Hoje o prédio está sendo reativado, inclusive a gente já teve a reforma autorizada pelo nosso governador. E aqui está funcionando a escola de governo, com a finalidade de oferecer cursos e qualificação profissional para os servidores. A gente também tem cursos para a comunidade, cursos abertos e cursos gratuitos. E aí com essa preocupação de um olhar que é para além do servidor público, mas um olhar também para conectar o bairro, para fazer com que as pessoas tragam vida, na verdade, para essa praça, para esse prédio. Reforçando também esse caráter educacional que é social, a gente pensou em trazer essa ação para poder fazer essa conexão com a comunidade local.